Olá, minhas abençoadas, minhas preciosas, minhas honradas de Deus. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Tô começando esse vídeo num ambiente diferente, tô começando esse vídeo na minha sala, que é um ambiente mais íntimo, mais acolhedor, como se fosse um abraço gostoso de mãe bem apertado. E o tema desse vídeo é justamente essa percepção que eu quero passar pra vocês de aconchego, de abraço mesmo, de acolhimento. Porque, afinal, especialmente nesse vídeo, além da farmacêutica e da herbalista, eu quero passar pra vocês a minha percepção dessa semana como pessoa mesmo, como mulher. Que, inclusive, eu compartilhei nas minhas redes sociais algumas percepções antigas que eu trago de técnicas, mas algumas percepções muito íntimas, internas, que, inclusive, compartilhei com a minha mãe. Então, deixa o like, já se inscreva no canal, já digita aqui, eu sou honrada de pertencimento, porque é isso que nós somos e nossos vídeos buscam resgatar o que nós, muitas das vezes, esquecemos, né, sobre nós mesmas. Em primeiro lugar, tem algo que já é muito usado na PNL, que eu trago, né, desde a minha formação em programação neurolinguística, eu trago nas aplicações, tanto auto-aplicações, quanto nas aplicações das minhas honradas que sentam a nossa mesa, mas que essa semana teve um gostinho especial, que é o seguinte questão. Pensa, minha honrada, como seria dos seus dias se só por um momento, só por hoje, você acordasse e decidisse escolher o que olhar e escolher o que pensar? Como que seria o seu dia, ou como seria os seus cinco minutos? Teria alguma relevância no seu dia essa nova percepção? Eu falo isso porque muitas das vezes nós não paramos para pensar, mas a nossa mente, como já foi falada nos outros vídeos, ela é treinada, né, tanto pela sociedade, mas também pela própria concepção divina e formação para a nossa sobrevivência, ela tende à inclinação ao olhar para o que é ruim, né, por isso que nós nos inclinamos a sermos seres pessimistas, por isso que nós aumentamos o que é ruim, né, porque na verdade algumas vezes, ou na maioria das vezes, até na nossa ancestralidade, o que nos desperta o alerta na nossa mente, o que é desconhecido, representa perigo, e perigo na nossa ancestralidade significava sobreviver ou morrer, então sempre a nossa tendência à sobrevivência é aumentar o que é, o que não é tão positivo, justamente para nos manter em alerta, mas usando a nossa mente racional, usando o livre-arbítrio, e se hoje nós acordássemos e de repente nós resolvêssemos através do livre-arbítrio, não focar o que está nos entristecendo, não focar o que não está acontecendo, não focar a nossa preocupação, e se apenas por hoje, só por um momento, nós decidíssemos olhar para o que realmente nós não olhamos no dia a dia, né, nós olhássemos, por exemplo, é algo que eu procuro fazer sempre no meu dia a dia, porque traz, além, né, de novas percepções, novas sensações, novas contemplação, também aciona dentro de nós, quanto fisiologia, a liberação de hormônios da felicidade, como serotonina, como também ocitocina, que são hormônios mais acolhedores, por exemplo, hoje mesmo eu saí para treinar e olhei o céu estava deslumbrante, o céu azul, de um azul que eu chamo de céu de chips, como meu pai fala, aquelas nuvenzinhas, e sempre que eu olho para aquele céu, me vem a sensação de plenitude, de como o universo é grande, é belo e é majestoso, e todas as vezes o céu azulzinho com o sol radiante me traz essa percepção, e muitas das vezes é uma coisa muito simples que está logo ali, que muitas das vezes quando nós estamos para baixo, nós estamos tristes, nós estamos focando e dando total atenção para as nossas questões que nós não conseguimos resolver, mas por que não nos permitir e focar só durante 5 minutos na grandeza, por exemplo, do céu azul, ou dos pássaros, ou até mesmo focar em nós mesmos tendo uma conquista bela, né, muitas das vezes a gente só pensa que vai dar errado, eu como era muito pessimista, pessimista nata, né, e hoje em dia eu trabalho com desenvolvimento também emocional, não é à toa, mas eu era uma pessoa extremamente pessimista, na verdade o pessimista ele é uma pessoa qualquer, porém ele não aprendeu a dar enfoque para as coisas belas, ao contrário, como o nosso cérebro já aprende a dar importância maior para o que não é tão agradável, os pessimistas, né, eu também, variavelmente eu era, e uma vez ou outra nós temos um pezinho ali, mas que galgando esse autoconhecimento nós aprendemos, né, mas o pessimista, e como eu era também, ele aprende a só olhar o lado ruim, a só exaltar, a só dar atenção para o lado ruim, nós aprendemos na PNL também que tudo que nós damos atenção cresce, assim, minha irmã até falou no vídeo dela, num dos vídeos dela, que por que então, que de repente você escolhe uma marca de um carro, e você passa a ver esse carro em todos os lugares, é só você fazer um teste, eu vou propor aqui para vocês, vocês prestar atenção durante a semana, quantos objetos, formas, enfim, roupas, o que você encontrar pelo caminho vai ter na cor amarela e você anotar, você vai perceber que tem muitas coisas amarelas, mas não é que não estava ali, é que nossa percepção através do livre-arbítrio escolheu focar em algo, a nossa mente funciona assim, até mesmo o teste do observador, então essa semana eu estava falando com a minha mãe, então por que, né, e mentalmente fazendo esse exercício comigo numa semana mais desafiadora, então, ó, vou focar na grandeza, ó, nossa, olha quanta coisa maravilhosa acontece no seu dia a dia, em meio a tantas pessoas, muitas das vezes que estão realmente mergulhadas nas questões emocionais, se nós conseguimos levantar, acordar, escovar os dentes, sair da cama, arrumar nossa cama, que entra como prioridade de mulher honrada, nós já somos vitoriosas, cada item que enaltece a nossa existência do dia a dia, que às vezes nós levamos como banais, que nós conseguimos fazer, nós já estamos na frente de muitas e muitas pessoas ainda, que não tem nem essa capacidade diária, então vamos começar a parte de hoje, nem que for cinco minutos, testa as cores, e se você tiver a capacidade de observar as cores, você vai ter a capacidade, se você tiver a capacidade de observar quantas vezes você viu as cores amarelas durante a semana, pode ter certeza, que você, como mulher, é abençoada também de nascença, você vai ter a capacidade de começar a engrandecer, entender que você é vitoriosa a cada passo, a cada respiro, a cada abrir de olhos, e cada vez mais você honra essa percepção, de entender o quanto você é valiosa, quando você levanta da cama, quando você é capaz de olhar para o céu, quando você é capaz de entender que tem uma perna que pode andar, que tem uma água que você pode tomar, então nesse sentido, não vamos dar tanta bola para o que não nos enaltece não, vamos começar a partir desse vídeo, dessa conversa, realmente a focar no que realmente tem importância, que é a nossa grandeza, que é a grandeza de pequenos gestos, atitudes diárias, que muitas das vezes nós não demos valor, mas que nos faz nos sentir vivas, e nos faz ir além, e nos faz ir adiante até a cada dia, e também, porque não, em direção a nossas realizações, nossos sonhos, e da nossa transformação, realmente para seres mulheres, cada vez mais honrada, que honra com consciência, cada passo, cada percepção do dia a dia, eu espero que vocês tenham conseguido entender esse vídeo, que esse vídeo seja um abraço de mãe, para mostrar até mesmo para vocês, nesse sentido, que vamos abraçar o que queremos, vamos enaltecer com consciência, o que realmente merece a nossa atenção, o que merece a nossa honra, e o que merece nossa ação, e nosso pensamento, tenha uma tarde abençoada por Deus, e até a próxima!